STF e TSE abrem investigações sobre possível financiamento dos atos do dia 7 de setembro. O Tribunal Superior Eleitoral também quer apurar se houve propaganda antecipada e abuso de poder durante as manifestações. Quem está conosco também nesta quinta-feira é a Cristina Grêmio. Cristina. Bom dia, Tiago, Kalina, Zé, os dois Zés, né? Zé Carlos Bernardi e José Maria Trindade e nosso público. O importante a gente olhar aí é a seletividade da investigação. Estão preocupados se houve politização, campanha antecipada nos atos de 7 de setembro, porque o presidente da República esteve em dois palanques, Brasília e São Paulo. Mas e o de 12 de setembro, onde havia seis pré-candidatos em cima de um palanque também na Avenida Paulista, não conta? E a outra coisa aí para a gente questionar, por que o TSE e o STF desconfiam que todo brasileiro se vende? Por que essa investigação insistindo que pode ter sido financiada a ida de brasileiros a São Paulo ou a Brasília? Os brasileiros vão para a rua espontaneamente, eles precisam entender isso. Vamos ver se não vão perder tempo aí com essa investigação.